Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Poucos dias atrás eu postei no meu stories, pedi pra vocês votarem ou vídeo de bate-papo ou vídeo de tutorial de maquiagem. E assim, foi bem disputado, foi 50-50, então eu resolvi juntar o bate-papo com o tutorial dessa maquiagem. Eu recebo muitas mensagens perguntando sobre as mulheres russas, como elas são. Eu já fiz um vídeo no meu canal sobre a maquiagem das meninas russas, o que elas gostam, o que elas priorizam. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o carácter delas, característica delas em geral. Eu também quero falar logo que eu não posso generalizar e falar que todas as mulheres russas são assim, que a característica delas é assim, mas eu vou mostrar pra vocês a minha opinião sobre as russas, o que eu vejo nas mulheres russas, que eu vejo também em mim, inclusive. E eu perguntei ao meu marido o que ele acha ser assim mesmo, e ele concordou com tudo. Eu acho que essa característica das meninas vai ser bem verdadeira. Também não quero que vocês me levam mal, achando que eu falo sobre as meninas russas, elogiando elas e que as meninas dos outros países são piores. Então se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, batendo um papo com vocês, falando sobre as meninas russas e um pouquinho sobre russos em geral, assiste esse vídeo até o final. Primeiro eu vou aplicar o primer. Eu vou aplicar esse primer na minha zona T e nos lugares onde eu tenho mais poros abertos, mais cicatrizes, textura. Para a base eu vou usar hoje a minha queridinha da Revlon. E como sempre eu vou aplicar a minha base com pincel Kabuki primeiro, porque isso vai ajudar a disfarçar os poros. Posso falar pra vocês com o fato que as meninas russas são muito, muito, muito vaidosas, muito gostam de se cuidar. Elas são bem arrumadas sempre, não saem na rua sem maquiagem, nem pra padaria, nem pro mercado, nem pro jogar o lixo. Eu confesso que quando eu morava lá na Rússia, eu fazia isso também porque isso é muito normal lá, muito normal. As mulheres de lá gostam de usar salto alto e sim, até pra ir pra padaria, na neve. Eu andava assim porque a beleza lá é no primeiro lugar, sabe? Você tem que ter um sacrifício pra ser bonita. Mas é engraçado que quando você anda de salto alto lá na neve, o seu salto meio que entra dentro da neve e você tem mais estabilidade, sabe? Você não vai deslizar, sabe? Não vai cair no chão porque isso acontece muito lá. Enfim, as mulheres são bem, bem, bem arrumadas sempre e isso é muito normal lá. Para o corretivo, hoje eu vou usar dois corretivos da Bruna Tavares, um BT35 e outro BT25. Sobre o relacionamento, o que significa pra mulher russa relacionamento. Pra mulher russa, é difícil de acontecer que a mulher russa vai sair com alguém, tipo, vai ficar com alguém, não sei, depois da balada, que vai ficar com alguém e no dia seguinte vai esquecer o que aconteceu. Isso não acontece na Rússia. Bom, pode acontecer, mas é muito raro. O relacionamento sério na Rússia é muito sério. Não tem espaço para traição. Se uma mulher russa escolheu você como o seu parceiro, ela vai ficar com você, tipo, até o final. Falando sobre a minha experiência no Brasil, né? Como eu cresci na Rússia, eu tinha costumes russos, né? E, assim, pra mim isso foi meio esquisito no Brasil, que quando você gosta de homem, e vocês estão meio que juntos, mas na verdade não estão juntos. Pra ficar juntos, pra namorar, o homem ou mulher tem que pedir namoro, como se fosse pedir o casamento. Lá na Rússia isso não é comum. Então, se você fica com pessoa, se você gosta da pessoa, ela te gosta, você gosta dela, vocês meio que estão namorando já. Se não deu certo, não deu certo vocês se separam. Mas uma coisa que eu achei muito louca, muito estranha, é ficar meio que namorando, mas isso não é oficial. Isso não é namoro oficial. Pode ser que a pessoa está com você, mas no mesmo tempo, esse homem ou mulher pode ficar com outra pessoa num dia seguinte. Pra mim, isso foi muito difícil de aceitar. Eu vou selar o meu rosto com pó da bittarra. Outro fato que as mulheres russas não gostam de essa demoração para o casamento. Se você está namorando e o seu relacionamento é sério, a mulher russa sempre espera que você vai casar com ela. Porque as mulheres russas são bem tradicionais. Tipo, se você está comigo, é pra sempre. Então vamos se casar logo, vamos ter filhos logo. Mas também não posso generalizar e falar isso sobre todo mundo. Até porque eu não... não foi assim. Eu não forcei nada. Enfim, elas não querem demorar muito, sabe? Muitos anos. Tipo, você está namorando por dois anos já, a hora de pedir em casamento. Para o contorno, eu vou usar essa palheta da NYX, que eu comprei há pouco tempo. E vou ser sincera que eu gostei muito. Então, para o contornar, eu vou usar esse tom aqui. Falando sobre o que as mulheres russas esperam do homem. As mulheres esperam que o homem não seja apenas um homem. Elas esperam que ele seja um cavaleiro, um protetor. Um cavaleiro, um protetor. Um tudo, sabe? E que faz... Gente, porque eu sempre esqueço de aplicar o denominador primeiro. Mas sabe o que é falando sobre a mulher que espera do homem que ele seja um cavaleiro, blá, blá, blá? Eu acho que toda mulher espera isso do homem. E não acho que é... Sou uma mulher russa. É muito importante e que eu percebi que isso é um pouco raro aqui no Brasil. Não quero falar que o homem brasileiro é ruim e pior do que o homem russo. De jeito nenhum. Não quero falar isso, não. Eu só estou falando o que a mulher russa espera do homem e como, tipo, umas coisas obrigatórias, meio que obrigatórias lá na Rússia. A Rússia é o que a mulher russa espera do homem russo. Então, falando sobre o homem cavaleiro, que, tipo, o homem, ela espera que o homem vai abrir a porta pra ela toda hora que ela sai do carro, ou você entra num prédio, ele tem que abrir, deixar ela passar, entregar as flores nas datas comemorativas, e sem ser as datas comemorativas, também entregar às vezes para provar, tipo, provar um que ele ama, que ele respeita, que ele admira ela. Que mulher não gosta disso, né? A mulher russa espera o homem russo ser um príncipe encantado, sabe? Então, depois do iluminador, eu normalmente faço contorno, mas, como vocês perceberam, eu esqueço toda hora. Depois eu venho com um pouquinho de pó compacto, com a cor, e esfumo por cima e meio que acalmo a marcação. Agora, gente, eu vou fazer a minha sobrancelha fora de câmera pra economizar o tempo. Se você está interessado em saber como eu faço a minha sobrancelha, eu tenho um vídeo no meu canal que ensina como eu faço a minha sobrancelha. Então, vai lá, assiste, se você quer saber como eu faço a minha sobrancelha. Agora, gente, quando a minha sobrancelha parece umas asas do pássaro, podemos começar a fazer a maquiagem dos olhos. E para as sombras, eu vou usar a mesma paleta que eu comprei, né? Assim que eu comprei, tenho que usar. Mas as sombras são muito pigmentadas, muito boas, e é isso. Por que não usar? E primeiro eu vou usar essa cor aqui, como uma sombra de transição. Uma coisa que você também tem que saber, não só sobre as mulheres russas, mas também sobre os russos em geral, que não é segredo que a gente tem uma aparência de um povo muito frio, mas isso é só uma impressão no início, porque isso só é uma primeira impressão dos russos. Na verdade, quando você conhece a pessoa, quando a pessoa te deixa se aproximar, os russos são muito receptivos, tanto quanto o brasileiro, isso a gente tem uma coisa muito em comum. E no início, sim, ninguém vai te tratar como um amigo próximo. E a mulher russa, no início, pode parecer uma rainha de gelo, e quando essa parede de gelo entre você russo ou russa vai derreter, você vai descobrir que você está com uma pessoa mais amorosa e solidária do mundo, sabe? O meu marido, quando a primeira vez que ele foi para a Rússia, muitos meus amigos convidaram a gente para a casa deles, e ele viu como os russos recebem os convidados. Você chega, tem uma mesa gigante com tudo, todo qualquer tipo de comida, bebida, tudo, uma mesa explodindo de comida. Para a minha pálpebra, eu vou usar esse tom rosinho, cintilante. Meu marido ficou muito chocado com essa recepção toda. Então, gente, quando pessoas falam que os russos são muito secos, muito frios, é só uma primeira impressão. Nada mais, nada menos, só uma primeira impressão. Agora, para o meu canto externo e para marcar um pouquinho o meu côncavo, eu vou usar essa sombra aqui mais escura da paleta. Mas vamos continuar falando sobre as mulheres russas. As mulheres típicas russas têm um carácter bem forte. Um escritor russo, um escritor muito antigo, não sei, século 18 ou 19, não sei, desculpa. Mas uma vez ele escreveu uma frase sobre a mulher russa, que virou uma frase para descrever uma mulher russa. Uma mulher russa pode parar um cavalo a galopo e entrar numa casa em chama. Agora eu vou pegar aquele marrom de transição, vou aplicar na minha pálpebra inferior. Eu também gosto, ultimamente, de aplicar uma sombra cintilante, que eu aplico na pálpebra, aplicar um pouquinho no centrinho da pálpebra inferior, que eu acho que dá um efeito muito bonito. Bom, gente, para economizar o tempo para esse vídeo não ficar muito longo, eu apliquei uma sombra clarinha da paleta, da mesma paleta, nos cantos internos, debaixo da sobrancelha. Eu apliquei a máscara de cílios da Eudora, apliquei os cílios, aqueles cílios da China, e passei o blush, o blush da Paió. E agora a gente vai para os lábios. E primeiro, como sempre, eu vou contornar os meus lábios com o lábio da NYX, na cor natural. E para o batom, ultimamente eu gosto muito, muito, essa misturinha do batom líquido mate da Latika, na cor 39, com esse gloss da NYX. Então é isso, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei no início do vídeo, eu não quero generalizar e falar que todas as meninas russas são assim, mas eu acho que deu para entender um pouquinho sobre o carácter das meninas, o carácter dos russos. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou em comum das meninas russas, meninas brasileiras. Se você tem alguma coisa parecida. E é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho